Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. A janela de transferências abriu na segunda-feira 3, e com ela se intensificam as movimentações para chegadas e saídas de jogadores no elenco rubro-negro. E após a confirmação de que o atacante Kaique, virou alvo do time da Chapecoense para a sequência da temporada, mais um jogador que vem recebendo poucas oportunidades no Leão, pode sair para outra equipe da Série B, abrindo assim caminho para chegadas de novas peças no elenco de Enderson Moreira. Trata-se do meia, Matheus Vargas, que com apenas 4 partidas disputadas na Série B, entrou no radar do Juventude, do Rio Grande do Sul, para o restante da temporada. O jogador, que está emprestado pelo Fortaleza ao time pernambucano até o final deste ano, vem sendo pouco aproveitado por Enderson Moreira e ainda pode disputar a competição por outro clube, já que não extrapolou o número máximo por um time. Em contato com o NE45, o diretor de futebol do Juventude, Almir Adame, entretanto, alegou que é um fato que pode ser um impeditivo para o acerto. O difícil momento financeiro vivido pelo clube gaúcho. É um nome interessante, assim como outros que temos em nosso radar. Mas a questão financeira tem sido um grande complicador para o Juventude, revelou o dirigente. Anunciado em dezembro de 2022 na Ilha do Retiro, Matheus Vargas soma 21 partidas pelo esporte. Tem uma assistência, pelo campeonato pernambucano, e não marcou nenhum gol. Foi campeão estadual e vice da Copa do Nordeste pelo Leão neste ano, mas na segunda divisão vem sendo preterido pelo técnico Enderson Moreira. Na partida contra o Ceará no último final de semana por exemplo, o jogador foi preterido ao jovem destaque da base leonina, Juan Xavier. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.